Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX do PicPay. Exatamente isso, PIX do PicPay. Vamos testar juntos na nossa sequência de PIX aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Já temos PIX feito pelo Nubank, PagBank, Mercado Pago, Cicobi. Chegou a vez do PIX do PicPay. Veja comigo na tela como se cadastrar no PIX do PicPay e fazer um PIX rapidinho. Veja. Na primeira página principal, logo em sugestões, você vai encontrar PIX. Enviar, escanear, inserir, receber, cadastre. Vamos cadastrar então um PIX? Abre então essa opção, seu PicPay mais PIX. Avançar, registre-se para receber. Avançar, gerencie como receber. Ok, entendi. Você tem a opção de cadastrar seu CPF, registrar seu e-mail, registrar uma chave aleatória. Ou telefone, são as opções que você tem para cadastrar junto ao PIX do PicPay. Feito isso, então eu quero enviar um PIX. E aí eu vou escolher, eu quero enviar pelo celular, pelo e-mail, pela chave aleatória, né? Ou pelo CPF, CNPJ. No caso, eu irei cadastrar então o meu celular. Vou clicar então em celular. Vai ficar em negrito a opção celular e eu vou digitar então o meu celular. E o PIX será enviado para a conta cadastrada com o telefone que você fez na hora do cadastro. Feito isso, o sistema vai buscar então o banco onde está cadastrado o PIX. No meu caso, o Santander. Ele vai informar então, logo depois dos três primeiros números do CPF, os seis próximos números. Tá certo? E você confirma se esse CPF é o seu. E o banco onde ele está cadastrado. Portanto, é a única forma de você saber se realmente os dados que estão aqui são seus. Tá certo? E neste caso, eu irei transferir R$10,00 via PIX. Tá ok? Conforme vocês estão vendo, eu vou transferir R$10,00 via PIX através do PICPay para o meu banco cadastrado através do telefone. E vou clicar em pagar. Vai pedir minha senha ou a digital. Como eu já cadastrei a digital, então será feito pela digital. Vai pedir para aguardar. Em segundos vai acontecer a operação. Pronto. Feito a operação via PIX, já está na conta do Santander. Vou mostrar para vocês. E vai gerar então um recibo. Logo mais, aparece um pop-up informando que você acaba de receber um PIX via Santander. Bem, meu comprovante, Leandro Vieira. Meu CPF, Instituição Financeira Santander Brasil. Leandro Vieira, CPF. Instituição que enviou PIX, PICPay Serviços SA. E de PIX, vai aparecer a chave do PIX. Pagamento, R$10,00. E o comprovante que eu fiz então via PIX. Vou abrir então agora minha conta Santander para que vocês vejam o extrato como apareceu. PIX recebido de outra instituição mesmo. A titularidade, Leandro Vieira, R$10,00. Não demorou 10 segundos. O dinheiro já estava na conta do extrato junto ao Santander. Muito rápido, muito fácil, PIX. Piscou? Foi. Bem rapidinho, né? Gente, o PIX é para todo mundo. Você pode cadastrar a chave aleatória, CPF, e-mail, telefone, CNPJ, na instituição onde você tem conta. E não vai pagar nada a pessoa física. E tem, logicamente, os horários que você pode fazer o PIX. No final de semana, determinado horário, até R$1.000. Passando de certo horário, R$500. E durante a semana, R$5.000 é o valor que você pode transferir via PIX com segurança total. Logicamente que quando eu fiz o PIX, eu conferi o meu CPF, se realmente era o meu para poder fazer a transferência. E assim eu digo mesmo para vocês. Ao fazer então o PIX, pelo CPF, telefone, e-mail, confira os dados direitinho se realmente está indo para a conta que você gostaria que fosse. Uma vez que se cadastrou o CPF na instituição X, é para lá que vai. Se enviou o CPF, é para lá que vai. Se foi para o telefone, é para aquela instituição onde o telefone está cadastrado que vai. Se fez pelo e-mail, é para lá que vai. Tá bom? Então, fica sempre ligado quando fizer o PIX, para onde vai seu dinheiro naquela instituição que você fez o cadastro. O PicPay é uma conta digital totalmente grátis. Você tem cartão de débito, cartão de crédito. Você tem aí o dinheiro parado na conta, rendendo mais que 100% do CDI. Rende 210% do CDI. E é uma conta de graça. Você não paga nada. E os investimentos estão rendendo bem aí nos CDBs do PicPay. Tá certo? O PicPay emite cartão pelo banco original. O PicPay Card é emitido pelo banco original. Bandeira Mastercard Internacional. Sem pagar anuidade. É grátis. A conta digital é grátis também. Se você quiser abrir uma conta, tem um link do nosso canal por indicação aqui do canal para o PicPay também. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje é para todos os nossos inscritos do canal. Mais de 522 mil inscritos aos nossos membros. Iniciante pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.